Boa noite. Tem que falar alto, né? Porque o som tá meio baixo. A minha povo aqui na rua fala alto, todo mundo fala alto. Tá calor, é verão, alegria. Aí, ós lindas, meu vestido. É cadeira, que coisa que toda hora agarra aqui, toda hora agarra aqui, gente. É calor, é verão, alegria. Vamos, vamos. Cadê a linha? Sumiu. Essa cadeira aqui, ó, acaba com o meu cotovelo, com meus vestidos, minhas mangas. Vou trocar, voltar pra outra cadeira, mas eu fico tão baixinha. Essa aqui eu tenho que botar a almofada. E eu não sou pequena, não, hein? Até 1,66m, tá? Eu me acho grande. É, pra mulher tá bom, né? Tem homem que tem menos. Mas, tá, mãe, né? Tô com a minha pô. Bom, e eu também não sentei aqui pra falar de altura. Não. É boa noite. Nós estamos aqui na live. Né? Que entra na estreia gravada, criando e gravando. Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de saber. Não sei. Vou ver amanhã. Porque a minha entra à noite. E depois eu tenho ainda outra gravação pra fazer. Mais duas gravações. Eu trabalho à noite, gente. E eu rodo playlist, eu durmo, eu faço minhas coisas. É, a minha vida é essa. A minha vida é pública. Todo mundo sabe. Entendeu? O que eu tô querendo saber, eu tô ficando sem chat no PC. Já é das mudanças aí também, ô, Google? Cadê minha secretária? Eu vou perguntar ela, senão ela começa a falar. Mas deve ser da mudança. A daquela toda igual tá aí, eu gravando. O chat só no celular. Só tem chat no celular. Não sei se com vocês tá assim, ou se é eu que já bagulhei por aí. Aqui tem tudo isso, né? Mas tava tudo normalzinho. Tudo mexinho lá. Gravei ontem. E desliguei tudo normal, fui dormir. Tava tudo normal. Tá normal. Pô, tá legal. Então, aí eu gostaria de agradecer a quem me deu o superchat, tá? Eu não vi, eu não fiz print, que eu não estou fazendo já um bom tempo, tá, gente? E tem muita gente aqui na plataforma que sabe por quê. Primeiro, trava o celular. Tá? E por outro motivo aí, né? Então, eu não posto. Eu agradeço. Retribuo. Sempre que eu posso. Tá? Pagamento sai. Eu vou lá no canal. Retribuo também. Eu sei que todos nós precisamos. Um ajuda o outro. Manda pra lá. Você sabe, vai ajudar. Aquela lá. Pera lá. Esse vídeo. Esse vídeo. Vamos mudar só. Gente. Deixa o like. Se inscreva no canal. Eu tô, ó. Já vai vestido da rama de novo. Eu tô, ó. Só alegria com vocês. Só alegria mesmo. Vocês estão chegando agora? Já se inscreveu? Já deixou o like? Entenda uma coisa. É uma live normal. Tá bom, meu bem? Você vai fazer amizade. Porém, essa live é a live das visualizações e dos likes e dos comentários. Todo aquele que eu fixo lá no topo, eu quero que vai lá. Ó, hoje teve três ou quatro que eu não comentei. Até eu fico doente quando não couro. Porque, às vezes, eu tô aqui assim e chega gente e eu deixo de dar moderação. Aí tirou meu foco. Mas eu vou. Antes de dormir ainda, eu vou... Eu sei quem é. Eu vou neles. Vou ver. Vou rodar o trabalho deles. Eu rodo playlist também. Não precisa me impedir que eu rodo aleatoriamente. Eu tenho tudo na minha agenda. Isso que eu odeio hoje, só tem uma pessoa que sabe que não estava até interagindo, conversando, né? E já tem as certas de amanhã. Não pensa que eu não rodo o que eu rodo. Eu só não faço mentira, manda esse negócio de ficar fazendo vídeo, mandando ou é ou não é. Ou você confia ou você não confia. Tá? Eu não sou Jesus pra você ter depois de ter essa confiança, não. Certo? Mas eu espero que você confie em mim. Que eu confie em vocês. Nesse lado aí. Falar, vou rodar sua play. Eu creio. Pego a sua e rodo. Porque não me custa nada, gente. Não. Eu não vou rodar de todo mundo porque não tem como. Eu vou rodar tudo. Rodo sim, mas assim. Quatro hoje, quatro amanhã e é um dia inteiro, ó. Só para nas horas que eu venho aqui pra frente. Tá? Lembra daquela menina que falava assim? De novo. Pois é. Quem será? Quem será? Imagina eu. Sai daí. Deixa eu ver logo. Yes. Meu Deus. Ah, é? Eu não desbotei a bagaça. Tem tudo isso, né? A gente trabalha tonta, né? Não, quer ver roupa bonita agora não que eu... Tô precisando muito de roupa bonita, mas agora não. Yes. Bingo! Bingo! Adivinha. Eu vou fechar o som que eu vou falar um negócio aqui, mas eu vou falar em inglês, tá? Não é português. para despausar. É, retomando, é isso aí. Eu parei para atender, né? Porque fica chato, né? Ali, coisa assim. Conversando, né? Gente, não é brincadeira, não. Isso aí é meu cachorro. Meu, não. Cachorro dos meus netos. Eu vou estar em uma rua e ele vai bater no portão para entrar. Tira de uma cadela. Só pode. É cachorro. Gente, igual eu estava falando, essa live nossa aqui, ela é uma live. Vocês que estão acostumando, entrando nela agora, que eu falei que eu mudei o nicho, né? Eu mudei para o gravado. Segunda-feira é o dia de ao vivo. Hoje eu fiz ao vivo de tarde, que foi live de membros. Tá? Teve live para membros e teve para meus amores aí da plataforma YouTube. É. Isso aí. Teve a de vocês também. Tá bom? Então, é... pessoal daí, da plataforma, meu público, né? Meus amigos. Porque se eu não tenho vocês também, não tem chat. Gente, aqui, essa cadeira aqui, eu vou trocar. Vocês vão ver. Vou comprar uma cadeira de YouTube para mim. Eu mereço. Infelizmente, não tem dinheiro não, mas eu vou comprar. Tem que ter dinheiro, né, Carmelo? Espera aí. Vai se endividar, não. Aí, igual eu estava falando para vocês, eu mudei o nicho para melhorar o meu trabalho para vocês e para vocês também criar oportunidades melhores aqui dentro da plataforma, como o suporte pede, a nossa categoria pede, tá? Aqui dentro, nós temos a nossa categoria. Nós não estamos aqui só brincando, não. Certo? Nós estamos fazendo um trabalho mundial, interagindo com o público do mundo todo. Agora mesmo, eu estou atendendo uma pessoa que eu falei, vou deixar que eu vou ter que falar e não é. Vou ter que usar o translator, tradutor, sendo que até isso o Google está me dando. Entendeu? Até isso ele está me dando, só não está me dando uma internet melhor. Porque a internet aqui está tudo assim, tudo desse modelo, tudo bagaceira. Mas está bom, está bom, está bom. A gente está interagindo, não está dando para falar? Lá com o outro lado do mundo, do outro lado de lá. É isso aí que eu queria que vocês entendessem. Então, eu gostaria que cada um que venha a essa live tenha o bom senso. Eu vou ficar repetindo a live toda. Porque é um gravado, então, quem vai chegando vai ter que ir sabendo ou falando para o outro. Eu coloco no topo. mas é para a pessoa ter visualizações e like. Por que, Carmélia? Porque a maior parte dos vídeos não está tendo comentários, não está tendo like, tá? E o comentário e o like é visualizações. Conta aí no YouTube. Quantos comentários teve aquele vídeo? Quantos likes? Então, ah, mas fulano já é meu amigo. Eu não me interessa se já é seu amigo. Vai lá, clica no último vídeo dele. Ah, mas eu já vi o vídeo. Vê de novo. Vê de novo. Você sabe por quê? Isso se chama views. É. Vai lá no Google Cronos ou no Google. Procura saber o que é views. Que é o vídeo bem, é o top, é o mais, mais. Você está entendendo? esse é o vídeo que leva views, que ganha views. Eu já ganhei views. Quando eu ganhei, eu nem sabia o que era. Eu ganhei 5 mil views, depois eu ganhei mais 30 mil views aí. Opa, o negócio ficou louco. Então, é assim. A gente ganha conforme as visualizações. É igual. Já chegou para um bocado de gente os e-mails aí falando sobre os shorts. Posso ser honesta? Eu não olhei esse e-mail ainda porque se chegou para mim. Sabe por quê? Porque se chegar, eu acho que o vídeo shorts meu aí que tem mais visualização é um vídeo... É, se bem que eles não estão pagando de agora, né? Tem um que está com 29 mil visualizações, não sei de onde. Deve ser que roda o mundo todo, né? E eles estão pagando. Mas, segundo, não tenho certeza, não estou afirmando o mundo todo. Segundo, uma pessoa da minha categoria daí de dentro me falou que quem tem a marca d'água não recebe. Antes, não recebia, mas eu creio que agora já recebe, porque eu vi um zum, zum, zum sobre isso aí também. Só que, assim, eu não dei muita bola, não. Foi bem no início do ano. Parece que eles iam... monetizar todos os shorts. Todos os shorts que são feitos na plataforma YouTube. Vídeos. Shorts. Aqueles de 60 segundos. Entendeu? que você pode pausar, você pode pintar, você pode bordar, você pode dançar, você pode fazer o que for. Ali, você pode botar em hoje. Tem as músicas lá, tem os áudios que não dá direito ao autorais, você vê lá as shorts. Tá? Tem lá o cronômetro, eu chamo de cronômetro, ó. que você coloca lá, prepara ele lá e bota, vou botar ele lá, vou pegar aqui, vou botar lá, já esqueci o nome daquela led ali, vou botar lá, pendurado lá e vou vir pra cá, vou dançar, vou fazer, vou acontecer, vou pular aqui. Agora a gente tem dois nomes. Você tá entendendo? Vou marcar o segundo, porque dali aqui, a gente faz bacana, faz bonito. Mas isso é um trabalho que tem que ser visualizado. Entendeu? E nós temos que ser uma categoria unidas. Eu peço, eu venho aqui pedir, vamos nos unir, porque se não houver união, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai conseguir ser mais do que o outro aqui dentro, não. Não. Ah, pega na mão daquele irmãozinho que chegou agora, lá que não sabe nada, ajuda ele, explica ele, se ele não entender, aí é diferente. Tem gente que é cabeça dura, tá? Tem gente que não adianta. Eu tô aqui, ó, às vezes é gravado, eu tô aqui, ó. Mas não tô. Deixa comentário e vê o vídeo, deixa like. Já, já, já conheço, você é meu amigo. Eu não tô perguntando se é amigo, gente. Ué, é porque é amigo mesmo que você tem que fazer isso. Aí que você tem que dar, falar, bora, eu vou lá dar aquela, aquela moral pro meu amigo e agora. Eu vou lá, eu vou assistir aquele vídeo todo, eu já vi, mas eu vou ver novamente, eu vou deixar outro comentário. Tem uma amiga aí que veio aqui hoje, lá do exterior, que eu vou na live de lá, e ela veio aqui, eu vi o vídeo dela, com quatro aparelhos, ficou quatro comentários, e já tinha mais de, já tinha oito. O YouTube vai falar, caramba, o vídeo dessa mulher é muito bom. Pessoa gosta do vídeo dela lá. Uma pessoa lá do Brasil vem ver o vídeo, deixa comentário, que não é só uma vez, não é a primeira vez, tá sempre vendo o vídeo, repetindo mesmo o vídeo, já porque o vídeo é bom. Aí, assim, ontem eu coloquei a Noêmia, um vídeozinho curto, do 5K dela, mas uma coisa linda, o vídeo dela, com o link, tudo que ela já jogou, com o link. Quando joga com o link do vídeo, você pode escolher também, né? Encher minha live de link, não, que enquanto tem um lá, espera. Porque, senão, vai passar e eu não vou pegar, vai passar e eu não vou pegar. Então, espera. Na hora que eu falar, todo mundo já viu, posso, ó, onde tal, que eu vou botando por vez, manda seu link, aí do vídeo que você mais gosta. Você vai lá e pega o link do vídeo que você mais gosta e me dá. Aí, na live, coloca aí, eu vou e coloco lá no topo. A pessoa vai ver aquele vídeo, todos que estão na live vão ver, vai deixar like, vai deixar comentário. e você vai ganhando visualizações. Se nós não trabalharmos assim, não adianta trabalhar. Ou vamos trabalhar com a cabeça inteligente, tá? Porque visualizações, o YouTube já sabe que é só ir. É só ir. É outra coisa que eu falei aqui. Ah, não é inscrito. Tudo bem. Quer se inscrever? Se inscreve. Hoje eu não inscrivi nem uns 10. Ganhei só 5, mas inscrivi nem uns 10. não é inscrito. é... O seguinte, você vai lá, não é inscrito, você se inscreve, se inscreve, porque o seu canal tem que crescer. Se você ficar esperando a pessoa vir em você, ah, eu quero abraço, eu quero abraço. Não, aqui na minha live não tem abraço, eu não falo abraço, eu falo se inscreve, vai lá, se inscreve, tá? Eu falo... Porque o YouTube fala comigo, se inscreva, deixa o like, é assim que eles falam comigo. Entrou no canal, se inscreva e deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Eu nunca vi aqui na plataforma chegar pra mim um e-mail, vai lá e dá um abraço, dá uma fruta. Eu nunca vi. Dá um abraço, dá uma fruta. Eu acho que nem sei o que quer dizer isso, são tantas línguas, Jesus repartiu as línguas aí, cada um entende como, né, como um jeito, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Tá no topo? É pra ser visto. vai lá, gente. Quanto estiver na live, vai lá e vê que quanto mais like tiver, quanto mais comentário você deixar, tá? Não é deixar 10 comentários, você vai lá e deixa um comentário. Se amanhã ela vier, você vai lá de novo, deixa outro comentário. e assim vai ser com você também. Você vai e deixa outro comentário, você tá entendendo? E não esquece que, ei, ei, essa aqui também tem vídeo, que ela não coloca link aí não, nem vídeo aí não. mas você passa na comunidade que a live, se você deixar o like na live e um comentário na live que ela tá te apresentando, conta para o YouTube. Sim? Porque meus vídeos é feito separado, nos vídeos vocês não vai, não vai tá aquele monte de gente. Um monte que eu falo, gente, passou de dois, três, já é um monte pra mim. Se tiver dois, três, tá bom demais. A pessoa ganhou dois, três comentários, ó, dois, três comentários aqui, dois, três comentários ali, ou dez, ou vinte, ou trinta, só vai acrescentar. Live é isso. E comunidade, comunidade é a nossa sala de casa, é pra receber os amigos, é pra fazer amizade, é pra se sentir bem, sentir a vontade. Não é lugar de ficar se escondendo, você tá me entendendo? Comunidade. Use, explore a comunidade de vocês. Não fica fazendo perguntas, usa, usa a inteligência. É só usar. O YouTube, ó, vou até ficar calado. Se pudesse voltar no tempo, eu não tinha câmera, agora eu tenho duas, e também recompensou, foi lá e me deu logo duas, vou dar logo duas em cada aparelho dela, pra ela calar a boca. Eu esperei um ano pra ver uma câmera pra mim, pra ver uma comunidade pra mim. Agora vocês têm, valeu no shorts. Já tá chegando, já? Eu não faço muito shorts não, gente. Valeu, tá chegando no shorts. Valeu, é pra você, vai lá, pega seu cartão aí, dá um real lá, dá dois real, deixa você, onde vai? Tem escorpião no bolso? Que isso? Vamos ajudar aí, um ajudar o outro. Porque os monetizados, eles precisam de receber. A primeira coisa, entrou na live, espera o anúncio, me ajuda. entrou no vídeo, se a pessoa é monetizada, assiste o anúncio. Porque de repente, você não tem o super cheque, o super estique, não tem o valeu, mas você tem aí a hora pra nos dar, você tem o seu tempo aí pra ver aquele anúncio. É, os anunciantes, isso aí, participar da gente, com o anunciante, deixar aquele likezão pra anunciante, pra anunciante falar, poxa, eu gostei daquele trabalho daquela pessoa lá, as pessoas lá daquele canal, eles dão like, eles veem os anúncios, eles não pulam, eles gostam da gente. Eu vou patrocinar aquela pessoa que me deu like. Aí já fica de olho em você. o dia que você monetizar, tchum, tá, tá ali, com você. E vai, vai ficar de olho. Monetizou. Vou lá, vou ser o patrocínio dele. Quem vai pra lá fazer propaganda na porta, lá do trabalho dele, sou eu. é assim que as coisas funcionam, meus bem. É, é desse jeito. Como eu sempre falo aqui, não é de outra forma, não. Entendeu? é você fazendo o bem, sem olhar a quem, não tem esse negócio. Ah, não gosto de fulgor, não gosto de clã, não é que todo mundo tem que se amar. Pra começar. Tá? Tem que se amar, tem que se respeitar, e saber, ó, fulano tá trabalhando. Fulano, é, isso que você tá fazendo, é contra os princípios da comunidade. Nós temos uma comunidade que se chama YouTube. É contra os princípios. Então, vai lá, dá uma olhadinha lá. É aqui, ó, você vai lá, tem um suporte, tem um negócio, um clica aí, que sempre tem um Saiba Mais pela frente da gente. Vai naquele Saiba Mais lá, clica lá e pergunta. Tem um microfonezinho ali, ó, no Google. Vai lá e pergunta. Procure a fazer isso. antes de fazer o que você vai fazer. Porque outro dia eu falei aqui com uma pessoa, eu falei, olha, eu gravo vídeo, 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 tá? Eu espero com ele não listado, pra depois botar no ar. Ah, mas eu não faço isso não, faço e solto logo. Eu falei assim, não, mas eu li lá na diretriz, que não é, não é assim que funciona. Ah, mas comigo é assim. Eu falei assim, tudo bem, eu vou discutir com alguém. Não sou dono da plataforma, nem nada, eu sou igual a ele, eu tô aqui trabalhando, defendendo o meu. Tudo bem. Passou também, não vi mais a pessoa, também não fiz questão, porque é uma pessoa que se fosse assim, se vinha na live, eu trato bem, mas assim, não tem como eu estar acompanhando um trabalho desse. Né? Quando a pessoa quer se afundar, ela se afunda sozinha. Agora, se ela não sabe, ela pergunta. Porque é igual a nós, nós já nascemos pecadores. Não é? Mas não é por isso que a gente vai viver pecando. Se nós erramos, não é? Existe como nem todos, né? Mas um erro assim de trabalho ou alguma coisinha assim, tem como você ir lá e consertar. e aqui no suporte nós temos. Nós temos 50 dias. Quando a gente bota, é... Uma vez eu não sabia não, gente. Eu botei uma música. ou naquela época eu podia, sei lá. Eu acho que podia. Aí, deu... Chegou para mim e falei, fulano, está me aparecendo um cifrãozinho aqui amarelo. Aí eu, é, desse jeito, vem o vermelho, vem o amarelo, isso aí é... Porque não pode. Aí eu fui lá. Falei, procurar lá com eles lá. Aí eu fui lá, me informei e tiraram. Falaram-me assim, é... Tem sim. É um... Negócio que está aí que você fez que não podia. Uma música. Aí já está no amarelo, né? E no vermelho é strike. Strike é perder mesmo. O amarelo é... Você leva, você fica pausada a monetização. Então, você tem como recuperar. Quando é vermelho, é strike mesmo. Agora, dizem, eu não sei, porque eu não olhei meu e-mail também hoje não, mas eu não tenho. Então, eu não fiz questão de olhar não. Mas, de repente, mudou outras coisas lá que eu não vi. Mas, como eu fico lendo muito aí também, eu já nem sei. Tá? E acredito que não, que agora há pouco mesmo eu recebi e-mail para mim gravar. Gravar no outro canal. Só que eu vou... Depois eu vou gravar. Depois, 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 depois. Peraí. Eu tenho oração para mim gravar. Tenho um monte de coisa. Eu tenho muita coisa para fazer aí. Depois eu vou gravar. Nem que seja 15 minutos, 10 minutos, mas eu vou gravar no outro canal. assim, tá? É... E... Eu pensei assim. Não custa. Estava uns buchichos aí. Hoje eu vi pessoas nervosas porque receberam e-mail do YouTube que... Do YouTube não, do AdSense, né, gente? O YouTube é só o... canal. Do AdSense que eles estavam com um trabalho aí que eu não podia estar usando aqui na plataforma. Mas isso eu sempre soube. Mas isso eu sempre falei. Mas ninguém nunca me ouviu também. Poucos. Poucos aí ainda me dava ouvido. Outros ainda riam. Me liga. Ah, não, onde é que você tirou isso? Onde é que você está vendo isso? Onde é que você está vendo isso? Teve um cara aí que ele está sumido, hein? Ele falava assim, Ah, será que essas coisas é só você que recebe? Eu falei, não. Não é só eu que recebo, não. Um monte de gente aí recebe os e-mails. Vai me dizer que você nunca recebeu um e-mail? Na época ele estava com dois mil e poucos inscritos. E nunca tinha recebido um e-mail? Não tem como, gente. Não tem. Sinto muito, mas eu sou realista. Aí, passou, não acreditou em mim, riu e tal, debochou. Ah, não sei o que isso está inventando, está criando. Ele disse, ah, pode ser. Pode ser que eles mandaram só para mim, como se fosse uma brincadeira, né? Mas não, que a casa sabe que eu trabalho sério, tá? Eu brinco muito, sou brincalhona, sim, mas o meu trabalho, eu levo a sério, e se eu não sei, eu pergunto. E pergunto no lugar certo. que chama-se Comunidade do YouTube, Lá, eu pergunto. Eles me respondem digitando. Eu aguardo. Se demorou muito, eu passo a mão no telefone, ligo e falo diretamente. E pronto. Eu quero falar com a área tal. Pronto. Como é seu nome? Eu sou fulana de tal do canal tal. Aguarde um momentinho. Bota uma musiquinha. Não demora três segundos, três minutos. A pessoa já vem e me atende com a educação. Conversa comigo. Explica tudo bonitinho. Eu que sou difícil de entender, né? Às vezes eu demoro um pouco porque eu sou difícil de entender. Eu sei como é que eles têm paciência comigo. Aí, explica. Aí, quando eu entendo. Entendeu? Agora, você sabe como é que é? que está funcionando. Aí, eu falo. Aham. Agora, eu entendi. Necessita de saber mais alguma coisa? Falo. Não, não. Muito obrigado pelo atendimento, pela atenção. Nada. Nós que agradecemos. É isso que eu escuto. Então, gente. não tem. Não tem. Aí, outro dia, eu falando assim. Tinha uma pessoa que ouviu que agora essa pessoa já tem um carro. Mas, antes, nem um carro tinha. Aí, ficava me pedindo telefone. Pensei, eu não vou dar, não. Então, faz igual eu. Discorde. Futuca aí, ó. No Google aí, discorde. Minha secretária eletrônica, tem tudo aí. Vai lá e pede o número. Fala, eu preciso falar com o mundo. Com a plataforma. E vai dentro da comunidade do YouTube. Fala, eu preciso falar aí com alguém. Pronto. Porque alguém vai te dar o telefone. Vai. Não é porque tem ninguém melhor do que ninguém, não. Porque lugar melhor, quando você está estudando, está navegando, tem igual, já falei, nós somos internautas. É você... Põe. Pausa. Lendo na plataforma do YouTube. E vai lendo e descobrindo aquelas coisas. Você fica encantado, maravilhado. Você olha para lá, você olha para trás. É muita coisa bonita. Como é que faz isso? Será que eu vou conseguir? Caramba, é muita coisa, hein? Mas só coisas bonitas. Criatividade. Então, eles ensinam tudo. A gente tem tudo na palma da mão. Só não faz quem não quer. Quem não quer seguir a carreira. Quem não tem a criatividade própria. Quem não tem o dom. Quem não corre sangue na veia de YouTube. Que já nasceu com esse sangue na veia. Sangue artístico. É... Aí você sabe. Aí... A pessoa... Não quero atender ninguém, não, tá? Ah, mas eu fico tímida. Eu vou ficar tímida na frente de uma câmera. É o único lugar que eu não fico tímida. Ah, eu me sinto com muita vontade. Gente, eu acho que... Eu... Já falei isso aqui. Isso aqui tinha que ser na época em que eu era nova, mais nova. Vocês iam ver quem era a Carmelha. Não ia ter pra ninguém. Eu ia dominar essa área todinha. Sério. Sério. Agora não. Agora eu já sou mais velha. Quando veio surgir essa oportunidade na vida. Tá? A gente já não é mais criança. A gente já não... Não tem mais aquele... Você tá me entendendo? Aquele entendimento. Assim, ah, vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que é bonito, os outros vão achar bonito. Não tem. E muitos que tem aí... Ah, mas eu sou tímida. Eu não vou, não. Não, não vou aparecer, não. Ó. Fala, é uma ostra. Porque eu falo... Ostra é... Eu moro na beira da praia, porque a gente não... Ah, sabe? É a que tem a pérola dela. Né? Mas nem todas. Eu acho que... Aqui a gente não acha, não. Uma pérola. Tem hora que eu me pergunto, será que isso é verdade? Que a pérola vem de dentro da ostra? Que eu nunca achei uma pérola nem de uma ostra aqui. Não. Mas dizem que é. Eu tô no duvidamento. Muitas coisas estão na escarcez, tá subindo, tá desaparecendo. Outra coisa de falar em escarcez é que o YouTube tá ensinando todo dia aqui. Ele tá nos ensinando. Além de tudo, tem esse trabalhão com a gente, com um bando de moia véia, de gente velho. Tem uns novos aqui também, muito cabeça dura, tá? E os velhos? Tem uns novos aí, tem inveja dos velhos? Tomou, bonita. Pra você mesmo. Tem inveja dos velhos? E... Não sai daquilo, não cresce, não faz nada. Tem outros que querem sair na frente, querem ser o primeiro, como se a gente estivesse na São Silvestre. Ah, não sou nem de São Silvestre esse ano. Teve São Silvestre? Acho que teve, né? Acho que teve. Nem aqui pelo YouTube eu vi. Que é sempre o primeiro de janeiro. Eu acho que eu tava em... Ah, eu tava em live, eu tava em alguma coisa aí que eu não vi. Então, gente. É... Isso aí é a vida. O mundo está dividido entre... Dois tipos de pessoas. Aquelas que vivem online, que sabem viver online e resolvem tudo aqui. Às vezes não precisa sair nem de casa. Às vezes não, não precisa sair. O Deus entrega na porta. Ah, eu quero esse, 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 esse. Vem aqui, ó. Pera aí. Vão lá. Ó lá. É aquilo ali que eu quero. Vou pegar o catálogo e eu vou ligar pra lá. Vai lá no catálogo, liga pra lá. Eles vêm aqui na porta. Ainda tem um tal de cashback aí, que eles vão... Um dinheiro de volta ainda, que eu... Tô doido pra pegar esse cashback, eu não mexi nesse cashback ainda, não. Devolve a metade do dinheiro que você... Você tá entendendo? Então, é muita oportunidade, gente. É muita coisa boa que está acontecendo. Tá? Pra as pessoas estar parada no tempo ainda aí, no tempo do onça. Vamos falar assim? No tempo do onça, vivendo lá. Da idade da pedra. Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. É. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos... Vamos viver, vamos viver, vamos interagir. Vamos lá, não. Aqui, ó. É... Você tá fazendo o quê agora? Vou te enviar um link aí, vamos bater um papo ao vivo. Desse jeito, aqui no YouTube. Aonde? Aqui no YouTube. Vamos conversar? Ah, vamos conversar. Vamos abordar algum assunto aí? Vamos. E vai. Todo mundo conversa, todo mundo interage. Então, gente. É isso aí, é bola pra frente. Mas não esquecendo, ó. Carmélia faz vídeos. Carmélia faz live. Ela precisa de visualizações. A minha amiga, o meu amigo que tá aí, ele veio aqui. Ele precisa de visualizações. Ele precisa de inscritos. Também. Precisa de tudo. E aqui é o lugar. Aí, vocês vão se conhecer aqui. Você vai lá, vai deixar um comentário no vídeo dele. Vai ver o vídeo. Tá? Vai lá na comunidade dele. Vai deixar um comentário. E vai se inscrever pra não cair a inscrição. Eu ouvindo um zoom, zoom, zoom aí que a gente passando, navegando aí por dentro do YouTube, né? Eu sou internauta mesmo. Navego o dia todo. Aí, eu passando, eu vim falar. Ah, porque eu ganhei ontem. O patrão tirou tudo. Quem é o patrão? Eu tenho vontade de entrar na conversa e perguntar. Quem é o patrão? Você sabe quem é o seu patrão? Eles falam assim. Coisa que ele trabalhasse para o seu Zé ali da mercearia, do mercadinho ali. Eu falo assim. Quem é o seu patrão? O patrão tirou tudo. Não. Sabe o que que tá acontecendo? Você não está sabendo trabalhar direito. Aí, você sai. Você entra numa live. Você ganha umas 10, 15, 20. Ah, mas aí cai tudo. Eu já ganhei 50 e não caiu. Estou falando sério. Já ganhei 50 inscritos e um dia não caiu. Porque eram pessoas de canais. Legal. Agora, tem uns aí que também que são meio roladá. Que você vai ver e eles não voltam de jeito nenhum. E eu sei quem é. Eu sei. Eu vou, mas não voltou. Eu fico na minha. Porque eu tenho dois canais. De repente, não vem nenhum, mas vai no outro. Mas eu olho em um e olho no outro. Não voltou nem nenhum, nem no outro. Aí eu falo. Deixa quieto. Quando menos espera, passa um mês, dois, aí vem a pessoa. Ah, me ajuda, que eu estou precisando. O canal está tudo cinza. E eu estou precisando de botar lá meu estúdio tudo verdinho, que eu não estou recebendo. Eu falo assim, você não está inscrito aqui comigo, não. A minha inscrição está aí. Ah, é? Eu esqueci. Eu falo. Pois é. Agora, eu tenho que te botar no topo, pedir as pessoas para ir lá, dar visualização. Eu tenho que... Eu não queria tocar nesse assunto. Pegar uma pessoa aí que faz muito isso também. Eu vou dar os vídeos dela direto, dia e noite. Porque ninguém lembra. E tem quem faz isso por mim também. Pega meus vídeos e roda, porque lembra. Quando ela está lá fazendo, ninguém lembra que ela também tem os trabalhos dela. Porque se ela não mostrar o canal dela... Meus vídeos não vai bombar também. Então, a gente tem que... A gente tem que... Unir o útil ao agradável. Procurar... Ah, vamos... Eu te ajudo e você me ajuda aí. Vamos dar a mão um, o outro aí. Vamos embora aí. Vamos enfiar a cara aí. Vamos com força, com gosto de gás, com vontade mesmo. Vamos trabalhar juntos, unidos, gravar junto. Ó, tá na rua, tá na praia. Vou te ligar, vou te mandar o link. Eu mando o link e não entra ninguém. Eu não quero nem saber. Eu meto o pé e vou e converso com um e outro. E faço minhas horas, tá? Faço meus vídeos e vou. Quando entra alguém, anda aqui. Aí, quando entra um... É só quando eu tô aqui na sala. Agora, o lugar bonito, vão lá fora, na rua. Eles não querem. Às vezes, nem conhecer. Porque não quer sair da frente do computador ali, assim. Mas ele pode ficar ali. Se ele não quer enviar o dele... Que se enviar pra mim, eu vou atender, tá? Eu vou te colocar lá. Você vai me apresentar lá no seu canal. Eu vou entrar. Você pode fazer isso. E eu faço isso sem medo de... Esse negócio de perder inscrito, inscrito, passar pra lá ou pra cá. O inscrito vai aonde ele quer. Entendeu? Aonde ele quer, onde ele acha que ele deve ir. É pra lá que os inscritos vão. Não é assim, igual você tá pensando. Então, as pessoas... Estão agindo assim. Muitos não estão... Eu tenho visto poucas lives conjugadas. Sinceramente, eu laverbo o dia todo e vejo poucas lives conjugadas. Quando eu vejo alguma, é com aquele... Não sei o nome daquele aplicativo de um passarinho que tem um bico grande. É, nem sei o nome. Pássaro verde com um bico grande assim. Eu só vou fazer um live controlido. Outro dia, uma menininha lá do Japão querendo entrar. Falei, dá, doce. Aí, eu podia colocar, mas aí eu ia ficar ouvindo ela. Ela ia falar e eu ia falar. Mas uma não ia entender a outra. Quem estivesse vendo ela lá, ia entender o que ela tava falando. Quem estivesse me vendo aqui, nem deu o que eu tava falando. Que a única coisa que eu sei falar em japonês, eu acho que sei... É, arigatou. Eu aprendi em japonês, é isso. Arigatou. Você está certo. É o que eu aprendi. Então, gente, eu sou assim, eu sou desinivida, eu sou brincalhona. Mas eu sou uma pessoa de respeito. Eu sou uma senhora, eu gosto que me respeite. Eu respeito todo mundo, tá? Desde criança, até alguém mais velho do que eu, adolescente, não me importa. Sei perdoado, não guardo rancor, mágoa de ninguém. Porque isso não nos leva a lugar nenhum. Você aí que não vai com minha cara, eu não sei por quê. Não gosto de mim que já falou declaradamente e a pessoa chegou pra mim e falou. Você sabe que... Isso aí, meus amores. Se tem uma coisa que o povo aqui dentro gosta, né, de um buchichozinho. Chegou pra mim e me falou. Que me acha... Veja bem, logo eu. Que me acha mentira, que me acha antipática. Eu caí na garra, gargadada. Eu falei, eu? Mentira e antipática. Ai, ai, ai. Eu não sou nada disso. Não sou. Falei, ó, eu sou humilde. Tá? Tudo que eu conseguir, que eu consigo, é com muita garra, com muita luta. É com muito esforço. E é pedindo a você que tá aí, ó. Like, comentário no vídeo do amigo. Aquilo que eu falei que eu ia ficar repetindo. E não esqueça de passar na minha comunidade, que veio muita gente na live, poucos passaram na comunidade. não foi todos que passou. Então, você que não passou, não vai ter seu trabalho rodado. Não. Só vou rodar de quem passou. Tá ali. Tá? Vou lá, pego, coloco ali, outro lá, outro cá. Roda uma playlist, roda outra playlist. Aquele que não tem playlist, roda uns vídeos. Tem que ficar monitorando. Mas roda. Agora, se não passou na minha comunidade, não vou, não vou, nem, tô nem aí. Porque você tem que aprender. Comunidade é a porta de entrada da live. Você entrou na live, você vai lá, clica lá na comunidade, cumprimenta lá a pessoa, mesmo que ela não esteja vendo. deixa um recadinho pra ela lá na comunidade, depois você sai e volta pra live. Entendeu? As comunidades estão abandonadas por aí. Enquanto o povo tá na mesmice também. Tem ninguém correndo atrás de ir pras comunidades. muitas vezes, ah, fulano, você tá fazendo o que agora? Ah, eu tô trabalhando, ué. Meus amigos, a gente tem uns horários meio cabulosos aí. Alguns vêm da live hoje que é o horário lá que eles estão acordando ou o que é de tarde pra eles. De tarde? Não, que era 20 horas aquilo. 20 horas lá já é uma hora, né? Calcula, gente. é um fuso horário, é uma distância assim que a gente ainda se fala, fala se fulano também não dorme, depois fala que é eu, fulano também não dorme, só vive acordada. porque eu só vivo acordando. Não é que eu não durmo, não, eu só vivo acordando. Quando eu consigo dormir, agora eu tirei o som tudinho. Tirei. Tirei, porque quando eu conseguia dormir, eu não tenho mais, não. Não tenho, não. Sério mesmo, não tenho mais. Tirei até o chip, porque o YouTube não precisa. Ficava me ligando. Então, tira e guarda. Três horas da manhã, quatro horas da manhã, a hora que tá conversando. Quatro e meia. Na hora que eu pego aquele soninho em barro gostoso. Aí você vai atender. Vai conversar. Né? É um sofá que a gente mora longe. A gente é amigo. Mas é igual a... Uma amiga que eu tenho aí, ela... Não vou citar o nome agora, não. Ela falou comigo, ela... Eu tava colocando a oração, ela participava. Sempre da oração. Ela não tem vindo, porque ela não tá sabendo orar. Eu tava colocando às 20 horas. Ela tem 69 anos. Aí ela falava comigo que ela segurava, 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 porque ela gosta de mim e ela gostava de acompanhar ali. E eu sempre conversei com ela pelo tradutor. Não tenho falado com Mariana, não sei como é que Mariana tá. Eu tenho que falar com você, né, Mariana? Eu não tenho te visto, eu não sei como é que você está. Não tem visto, nem... Eu tenho que entrar no seu canal pra me ver como é que tá. Nem você e nem seu menino. E quando ela não vem, o filho dela vem na live. Aí o... Não é daqui do Brasil, não. Bem longe, bem longe. Aí... Israel. Eu... Peguei e falei, ó, não dá. Não dá. Porque... Nós moramos longe. Você tem que dormir já com 69 anos. A tradição deles lá é... Eles rezam cinco vezes por dia. Reza. Reza a hora. Cinco vezes por dia. Esse pessoal que vai trazer uma esquita lá, não tem? Eles falam islã, não sei o quê. Cinco vezes por dia. Tá? Esqueci como é que fala agora. Eles têm esse compromisso. Eles têm essa coisa. eles não largam por nada. Nada, 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 nada. Abalam. Nada tira eles daquele horário. Deu o horário de ir pra uma mesquita, tem a de homem, tem a de mulheres, ou é tudo junto, não sei. Mas eles vão pra lá orar, reverenciar lá. Tá? Eles falam lá que é Deus, mas eles estão lá orando, estão rezando. Então, eu acho legal, eu acho bacana a pessoa ser assim. Ela ter um compromisso. Você tá entendendo? E assim, a gente tem esse compromisso. Eu tenho compromisso com Deus aqui, eu tenho meus horários de oração também, só que eu falei, nós brasileiros, nós não oramos cinco, seis vezes ao dia, igual eles. Eu acho bonito. Deveria de orar até mais. Sabia? Sério. Até mais. Mas, a gente ora, eu oro, eu tenho meus horários de oração, às vezes me dá vontade, assim, em outro horário, eu vou lá e oro. Isso aqui não me impede nada não, gente. De live, de fazer shorts, esses negócios, não me impede ninguém de orar não, de brincar, de ser feliz, de viver não. Vira que segue, continua. é sobre isso que eu estou falando. porque, às vezes, a pessoa acha assim, ah, a filha tem um canal de oração, ela não vai participar de uma live, de alguma coisa assim. a gente participa assim. É aí que vocês estão enganados, a gente participa assim, só que a gente gosta de ouvir a palavra do Senhor, a gente gosta de, né, igual diz lá em Salmos, não se misturar muito com... Vocês sabem. Salmos primeiro. Então, eu penso desse jeito. Gente, hoje eu não estou aguentando essa luz dentro da minha vista. Não. Olha lá, chega a ver duas de mim dentro do óculos. Não é o quadro. Não é eu mesmo. Como é que pode, né, pensar que até, olha aí, tá vendo? Há pouco tempo, nem óculos eu usava. Não. Mas na minha família, todo mundo usa. Sempre usa. Mas não é por causa disso aqui, não, tá? É porque antes, isso aqui eu já estava usando. E, olha, eu vejo ele no óculos. Legal. Pelo óculos, cada lente assim, aparece eu. O que é que é isso? Se eu... peraí, se percebeu, ele meio maluco. Comprar agora? É ruim, hein? Onde é que eu vou aí pra mim não comprar nada? Eu tô comprando nada. Uma hora dessa, eles estão vendendo online, tá vendo? Economista, calma aí que eu vou falar com você. Não é de uma hora, não. é de duas horas essa. É de duas horas. Só que paciência. Então, vai dormir. Ah, ok. Ok, ok. Tá vendo? Quando você pensa que... Onde mora, hein? Bom dia, portão. É, o negócio é assim. O mundo é... Tudo... Tudo... Gente, como é que pode? Ó, aqui, tem que ver o que é. É tudo... Tudo maluco. Vamos acordando, eu tô dormindo. Não. De novo, você não tá no Japão. Ou até amanhã. Eu acho que ele quer falar até amanhã. Isso aí. Calorão que tá aqui. Tá calor aqui, viu? Muito. Muito calor mesmo nós estamos aqui. o Brasil é calor demais. Nós estamos no calor. Esse verão vai ser... Eu tenho pra mim que vai ser um dos mais quentes do ano. Olha como é que eu tô, ó. Ó, não é 11 horas, não é meio-dia. Ou vai ser aquela pancada de água, aquele pé d'água, igual deu ontem a vida. Eu falei que... A minha porta da cozinha lá, a chuva vem do mar. Então, o que que ela faz? Ela tá batendo, ela tá estragando até a porta. Vou ter que comprar uma outra porta, se bem que eu tenho uma de alumínio lá em cima, um terraço lá na casa do meu filho. Pra me botar ali. Por quê? Porque... A outra tá novinha também. É... Ela é de madeira, igual essa da sala. E a chuva tá batendo muito nela. Muita chuva, muita chuva, empena, tudo. Eu acho que eu vou botar ou um monte de vidro ou um monte de alumínio. Vai ser o jeito. Porque uma só não... Não dá não. Então, é isso. Deixa pra amanhã. Né? A gente conversa. Vocês estão me entendendo, gente? Vão... Subindo, vão deixando comentários, vão deixando... Bastante mesmo. Que vocês puderem interagir. Não precisa ir um só, não. Vai dois, três. Tenta aí. Se puder, tudo de uma vez só. Cada um. Dá pra ir. Pega o vídeo e vai vendo. Aí eu já posso botar o outro. Depois vai pro outro. Quanto mais for fazendo isso, mais comentário vai tendo. Não precisa de... Eu tá aqui, tem que tá comentando no vídeo. Eu posso comentar no vídeo no outro dia. Igual esses cinco que ficou, que eu vou comentar amanhã. que eu não fui no diário da Alê, tá? No... É Mansuia, filho, né? Filho da Marta. Eu não fui no dele. do... Foi o da Marta também? Eu acho que foi. Da Marta sempre tem um louvor... Não, o louvor foi... O louvor eu fui. O louvor foi Da pastora eu fui... Quer dizer, mas a pastora chegou logo no início e saiu, porque ela também tem live naquele horário. É aquilo que eu falei. A maior parte dos meus amigos tem live nesse horário. Então, eles também estão em trabalho. Não dá pra todo mundo... Tá no trabalho do outro. A Fernanda Goto passou, mas ela dorme cedo também, né? Ela tá aí, vai vir de manhã. A Celina Barbosa ficou, viu o vídeo dela. Eu espero que todos vocês tenham visto. O William Santos também tava aí com a gente. A Noemi Batista também. Gente, eu agradeço a cada um de vocês. Eu espero que vocês venham mais e mais. E isso que eu tô falando aqui. Sempre compartilhando na comunidade, igual a minha amiga, a Marta, lá faz. Porque isso ajuda muito. Muito. Porque a minha comunidade, eu ainda hoje não posso botar mais vídeo lá, porque lá já tá compartilhada de vídeos. Eu coloquei ontem, tem vídeo lá que não teve visualização ainda. Vai na minha comunidade. Eu tô pedindo, vai lá, deixa a cartinha, vê que eu vou te achar lá dentro da comunidade. Ontem eu botei cinco vídeos. Depois disso, eu acho que eu ainda botei mais umas duas lives. Nem o Mário, Mário Sérgio, eu vi hoje. Não sei se tava pra igreja, né? É porque ele é músico. Então, quer dizer... É muitas pessoas assim que frequentam, que tá aí com a gente interagindo, que tá participando, que está entrando em contato. Você tá entendendo? E nós precisamos disso aí. Eu preciso. Vocês precisam. Vocês estão me apoiando e eu tô apoiando vocês. Mas eu tô pedindo, eu tô fazendo com que o outro vai lá. Vai lá no seu canal. Que o outro assiste o seu vídeo, assiste o seu trabalho. Porque abriu uma geração de pessoas aqui no YouTube. Todo mundo... Ah, eu vou fazer live. Eu vou fazer live. Começou. Todo mundo a fazer live. Porém, essas lives não foi assim aquela coisa programada. O conteúdo. O que que eu vou fazer nessa live? A minha tinha um propósito. A minha meta era bater cá. Você tá entendendo? Era bater a meta das pessoas. Aí depois já entrou um negócio aí que não deu mais. Aí eu parei ficando até sem graça assim. Eu tava achando a live tão sem graça assim. Parece que você não tava trabalhando. Você tava ali só ganhando hora. Só ganhando hora. Mas você não tava produzindo. Eu agora eu estou me sentindo que eu estou produzindo. esse tipo de trabalho que eu estou fazendo. Porque eu estou falando mais sobre a plataforma. Eu estou falando mais sobre o trabalho que tem que ser visto. Que tem que ter like. Que tem que ter comentários. Tá? Eu tô mostrando. Ó, a plataforma tá contando os seus... Essa live é gravada. Sim, ela é gravada. Mas ela entra ao vivo, meus amores. você está ao vivo para o YouTube. Então, ali vai ficando. Não sei se vai ter chat amanhã que eu ficava que hoje não teve chat. Ficou essa telona assim, grandona assim. Eu usei o celular. porque eu não sei. É aquilo que eu falei. Ou foi da internet ou foi alguma bugada alguma coisa que eu arrumei aí. Então, eu gosto quando tem o chat que o chat fica aqui do lado, né? E pra cá eu fico acompanhando daqui que eu posso usar até os quatro e dando moderação pelo chat. Hoje eu tive que dar pelo celular. Então, eu espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam também fazendo a mesma coisa. Você vai abrir uma live? Qual é o tema da sua live? Visualizações. A pessoa vai na sua live porque ela sabe que ela vai ter visualizações. A pessoa vai ter que se inscrever porque senão vai ir na pessoa. Você não vai colocar a pessoa no topo. Se a pessoa não vai lá no topo, não deixa um comentário se ela não vê. Porque a gente também vê, tá? Por isso que a gente fica com o celular do lado de cá. A gente olha quem está lá no topo, quem foi, quem não foi. então eu te peço a todos vocês vá, vá lá e comente, tá? Deixa lá um comentário decente, bonito para a pessoa. por que você deu esse flash? Você não vai querer dar uma pagada agora, não. Deixa um comentário bacana, bonitão lá para a pessoa entender que o trabalho dela está top, que o trabalho dela está maravilhoso, tá? ou deixa sua opinião, sua sugestão no comentário. Não que seja verbalmente falando abobrinha para a pessoa. Abobrinha que eu falo é a hora de comer, não é aquela abobrinha que tem uns aí que passam nos comentários dos outros deixando, né? Que aí você vai lá e mete o dedo e exclui. Não dá nem atenção. então você elogia. Se a pessoa é sua amiga, você já tem um certo vínculo de amizade, vocês conversam. O que pode ser feito? Como é que pode dar uma melhorada? Mas fora da live. Entre vocês, lá depois, podia ter feito assim, assim, assim. Porque aqui é para a gente ir criando esse ela, criando essa amizade uns com os outros. Entendeu? Não é para ficar com o pé atrás, não. Seja amigo mesmo, seja fiel mesmo, seja parceiro mesmo. Colocou no topo, vai lá e vê. Veja o vídeo. Outra coisa, escolhe o seu horário de fazer live. Escolha e faça a sua live para você ir ganhando as suas horas. Porque você está ganhando visualizações, você está ganhando amigos e está perdendo a hora para você monetizar. Porque aí você bate os mil inscritos. E aí? você tem que dar uma melhorada no seu trabalho. É onde eu falo. E isso eu aprendo aqui dentro da plataforma. Tem que melhorar? Tem que melhorar. às vezes chega um comunicado para mim. Dando os parabéns, o seu vídeo não foi bom, igual o outro. Acontece. Acontece. Várias vezes. É lógico que nunca vai ser um melhor do que o outro, um melhor do que o outro. Porque senão aí eu vou me sentir. não é? Aí eu vou me sentir. Mas então, mas é assim, é para a gente ir melhorando o nosso trabalho. É o incentivo que eles estão dando. Tá? Para a gente procurar fazendo o melhor. Fazendo o melhor. Aí eu fui e falei, é claro, claro, eu digitei lá, não foi nem vai ser. Por quê? Porque nós estávamos em eleições, Copa do Mundo, botaram tudo junto. Natal, Ano Novo, Copa do Mundo, eleição. E não vou falar não, senão eu posso ser esperejada aí na rua ainda. Sei lá, o povo surtou também, eu não sei. aquilo foi o vírus. Foi. Vocês observaram que depois que o vírus passou mesmo, as pessoas não ficaram mais legal, normal, 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 100% não. Ficou não. não ficaram. Eu acho que todas elas ficaram com a sequela. Ficou, ficou com a sequela. Então, né, fazer o quê? nós estamos aí. Vamos, vamos, vamos que vamos. Deus sabe o que faz. Vamos orar, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso Brasil, tá? Que Deus vai mandar o melhor pra nós. E pelo nosso trabalho também, que é o nosso quadro aqui. o nosso quadro aqui é Crescendo no YouTube, a nossa live é Interagindo, Engajamento nas lives. O que que é engajamento, Carminha? Engajamento é quando você vai no seu amigo, tá? e comenta sobre o trabalho dele, que você interage com ele. É um engajamento. Tá bom? Engajamento é isso aí. É uma live onde as pessoas estão interagindo, não é só onde o dono, dono não, é que nós não somos donos, nós somos funcionários, está ali só pra conversar, só pra falar e inventar uns refrões repetidos que já passou da esquisitice e eles não criaram um bordão novo ainda e fica só naquele mesmo e só naquele mesmo e um monte de gente um monte de gente repetindo a mesma frase. Então, o que que a plataforma tá fazendo? Tá gerando spam. Mas como assim spam? Palavras repetidas. Se eu ficar aqui no chat aqui falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, ela vai colocar com palavras repetidas, vai gerar um spam. Então, eu falo sim, a única coisa que eu repito é que vai lá ver o vídeo. mas isso aí não é ser repetido, isso aí é pra isso que eu estou aqui, para pedir a você assista ao vídeo, deixe um comentário e deixe o like e ative o sininho. Não só eu, quanto a plataforma pede isso também. Isso aí. e depois disso, ainda tem a pesquisa. Tem. A pesquisa chega pra mim, chega pra outras pessoas, tá? É só pra mentira não, chega pra várias pessoas aí. eu vou ver o seu vídeo, eu não vi não. Não deu tempo que você saiu logo da live que você foi abrir a sua, né? Chega pra várias pessoas essa pesquisa pra você avaliar aquela live. Então, a pessoa lá vai avaliar a live e vai mandar o feedback pra a plataforma e decidir se estão gostando ou se não estão gostando da maneira do trabalho. Se não estiver gostando, eles vão falar o quê? Muda o lixo. Muda o seu lixo porque não está bom. Não. Seu lixo tem que ser sobre tal, sobre tal, sobre tal, sobre tal, sobre tal. E sucessivamente, é assim, tá? Temos que agir dessa forma. Outra coisa que eu quero tocar nesse assunto aqui com vocês. Está acontecendo. Aconteceu, mas vai ser resolvido. Mas enquanto não está sendo resolvido, eu sei, eu estou falando que aconteceu porque chegou pra mim e deve ter chegado pra mais pessoas aí. Quando a gente se torna membro de um canal, se aquele canal tem a monetização pausada, é porque a pessoa não vai receber. então chega um e-mail e pra mim chegou. Não tinha chegado, mas chegou, eu fiz a olhar. Chegou, eu olhei até pelo celular. E-mail. canal, tem dois canais, que um eu não sei se já resolveu, certo? Se eu quiser, eu posso excluir a membrana até eles regularizar lá com a plataforma. só que eu não excluí de nenhum dos dois ainda não, porque eu estou esperando e creio que eles vão regularizar. Isso aí já tinha. E agora chegou de mais cinco. Chegou de mais cinco canais. E segundo, vai ter mais canal. Eu falei assim, gente, será que eu não estou nessa levada? Espero não estar nessa levada, não, né? Pelo motivo, não. Pelo motivo, não, porque aquilo ali eu não fiz aquele tipo de trabalho, que é igual eu falei, eu não trabalho, trabalho pouco com shorts, trabalhei mais para copo e pronto. Então, as pessoas devem fazer isso e nada de desespero, nada de pânico, ah, eu gosto do canal, é minha vida, não sei o que, gosta, continua, vai correndo atrás aí que você vai conseguir, você vai vencer, você é vencedor. Quem é vencedor é só lutar, é só lutar que você consegue, canal não perde não. Pausa a monetização, seu canal continua. assim que você entra com o processo, você recupera, dependendo do que foi feito, né? Porque tem pessoas aí que nem entrando com a ação consegue, dependendo do que a pessoa fez. Então, trabalhando com a verdade, vamos falar. eu sei que é chato tocar nesse assunto, muito chato, mas acontece que agora vai começar as corridas nas lives. As corridas me ajudam aí, me ajuda aí, me ajuda aí. E como vamos ajudar? a única pessoa que pode ajudar, eu vou te falar como ajudar. É te falar para você que está nessa situação, que já vai chegar a ação, ajuda, é procurar o suporte, procurar a comunidade do YouTube, conversar com eles. não ir para live, atrás de live procurando ajuda em live que você você não vai conseguir. Isso aí é certo. Não, não consegue. Nas lives você não ajuda. Porque vem lá de dentro, segunda hora. tá? Então, só quando fala assim, para liberar, que você vai receber uma notificação que está liberada, um e-mail que está liberado para você. Enquanto isso não acontece, é esperar com calma e com paciente. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma máquina, uma máquina de fazer dinheiro também. A plataforma depende de mim, depende de você para trabalhar também, para ganhar dinheiro. Mas para trabalhar honestamente, para trabalhar direito, para trabalhar seguindo as diretrizes dela. Eu leio isso em cada chat meu. Em cada chat meu, eu leio as diretrizes no celular. Segue as diretrizes da plataforma, bababá, 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 todo mundo lê isso. Então, por que não, por que me diz não fazer direito? Por que que a gente tem que fazer errado? por que que a gente não pode ir fazer lá o que a plataforma pede para acertar lá o nosso canal, para a gente ficar lá tudo tranquilo, trabalhando tranquilo, ó, tudo tranquilo. se tiver alguma coisa errada aí não sei não. Por enquanto eu estou tranquila, certo? Porque eu já passei a bola quando eu mudei o método de trabalhar nas lives que eu falei e que muitas pessoas se aborreceram comigo. Se aborreceu, se aborreceu, estão aborrecidas, eu sei que estão, mas eu não estou não, tá? Eu estou do mesmo jeito aqui, eu sou a mesma carmélica, eu sei que nós somos humanas e isso é normal. Porque eu como criadora eu fui lá e passei tudo primeiro. Quando você passa a ser criador, você recebe tudo primeiro. E-mail, qualquer coisa que for, vem tudo primeiro. Chega primeiro para a gente. Tá? Único e-mail que eu não cumpria que foi o dia do criador, espero que eu não me pune por isso, que eu não dancei, não. Eu estou com a coluna ruim, falei, eu vou dançar, não, dia do criador. Não, se fosse na cadeira assim, fazer um, ou dar a cadeira para lá, para cá, assim, ó, é dança. É dança. Dia internacional, mundial, sei lá, do criador, todo dia, dia de alguma coisa. vai ter essas corridas de gente nas lives, porque eu vou ser bem nítida mais uma vez com todos vocês, espero que vocês ouçam e entendam. tem muitas lives que são monetizadas, mas que só vai rodar os anúncios. A pessoa não vai receber, não, até resolver lá com o YouTube. enquanto ela não resolver com a plataforma YouTube, ela vai ficar esperando, igual os dois amigos meus já resolveram, esperou aí, menos de 30 dias já estavam com tudo resolvido. Então, não é bicho de sete cabeças. Não pule os anúncios por causa disso, porque senão você vai estar se prejudicando mais e mais e continue a pedir seu público para não burlar os anúncios, continuar seguindo os anúncios, tá? Continua como se tivesse tudo normal, o processo de pagamento, como se tivesse tudo dentro dos conformes, porque senão pode ser que eles podem ver esse lado aí também. E vai ter muitas lives assim, tá, gente? Monetizado, você vai achar? Não, fulano é monetizado, mas não, não é monetizado, no momento não está. Vai ter que fazer o processo todinho novamente, todinho. eu vou até perguntar esse amigo meu se é complicado esse negócio aí, para quando alguém me perguntar, eu já falar, porque eu não vou estudar isso tudo lá, não, porque eu não vou sem a monetização, não vou caçar chifre, cabeça e cavalo, não. Deixa eu do jeito que está, não é melhor, porque como diz o ditado, quem procura acha, quem procura acha, e acha mesmo. Então, assim tá bom. Continuo seguindo, fazendo, criado, no gravado aqui, entra no ar às 20 horas, essa live é show para mim, não é porque eu não gosto, quem ficou com raiva por causa do que eu falei da live do cinese, não é porque eu não gosto, não é porque eu não sou, eu sou uma pessoa de interagir, eu não sou de ficar calada, e live do cinese você tem que ficar calado, calado ali, só, e aquilo me dá sono, não é que eu não gosto, aí eu falei para uma amiga minha, você tem que estar presente, a Zayne, eu vi ela hoje fazendo, só que eu estava trabalhando aqui, não deu o tempo de entrar lá, não, não deu porque eu não podia largar o chat para mim entrar lá, e ela estava online, então, eu falei assim, então, não vai dar para mim entrar, e é é para mim gravar no outro canal também, você sabe o que isso significa? Que é a nossa diretriz aí, o ADS, 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 que é que trabalhe mais em cima das horas, vocês estão entendendo? Minhas horas eu já olhei lá, está tudo certo, mas eu vou ter que trabalhar mais nas horas, fazer mais horas, eu não sei para que, mas eu não estou falando que ninguém vai aumentar as horas, não, fazer mais horas de programa no YouTube, o que eu entendi foi isso, eu vou ter que ficar mais no ar, porque antes eu estava muito no ao vivo, então, para monetizar outro canal, igual eu falei, eu vou ter que ficar mais no ar, eu vou ter que entrar e ele já tem tudo, né, e ele já é bem antigo de casa, eu acho que a plataforma está querendo também já botar ele já para trabalhar direito aí comigo, então, eu vou ter que fazer os dois lá e cá, lá e cá, lá e cá, entendeu? Se eu fizer no horário de eu vou ver com suporte, se eu fizer com o horário de 20 horas que vai essa aqui ao ar, eu vou ver com suporte se eu posso mudar, se não vai ficar a mesma coisa, se eu acho que eles vão achar que é o mesmo lixo, se eu mudar, no caso, oração para lá, aí eu posso fazer lá e posso fazer ao vivo, se falar que pode, sendo lá um canal e outro canal, eu vou fazer isso, aí eu faço shorts lá, faço shorts aqui, mas só que aí no caso a oração eu faço mais lá, aqui eu faço mais coisas da plataforma, coisas que eu vou estudar mais, que eu vou passar mais daqui da plataforma, eu tenho que ter tempo também para eu entrar e ver e ver e saber mais, vocês sabem disso, vocês também tem que fazer isso, você quer ter futuro aqui grande, brilhante, você sabe que tem que fazer isso, tem que estudar, tem que ler, lê bastante, tá? Quanto mais você lê, melhor, vai ficar para você o seu canal. Então, vamos procurar agir dessa maneira, conhecer, conhecer os emojis, saber para que serve cada emoji daquele, cada nome de um emoji daquele, qual é a função dele nas lives, tá? Saber também que estamos trabalhando de moderadores nas lives, tá? Espalhada aí, tem muitas lives aí, temos que trabalhar de moderadores nessas lives, pelo YouTube também, para você ver que o negócio agora arrochou um pouco, aí apertou um pouco. então, tudo isso tá acontecendo. Além de tudo, é um sendo fiscal do outro, que é o que eu tô entendendo. A partir do momento que eu tenho que ir pra tal live, eu tenho que trabalhar em tal live, eu tenho que ficar lá dentro. Eu sei que tem gente na minha, eu acho, eu acho, porque tá no gravado, talvez não, né? É, tá ao vivo, mas tá no gravado. Não sei. Mas se tiver também, sinta-se à vontade, a casa é sua. Mas é verdade, gente, a gente vai fazer o quê? Discutir pra quê? Ligar pra quê? A live é isso aí, acabou. Tem que fazer? Se é pra fazer, agora. Você que tá fixada aí, quantos já foi aí? Quantos já viu seu vídeo? quantos já deixou comentário? Porque aqui embaixo eu tô cobrando, tá? Eu tô cobrando aqui no gravado, tô cobrando depois aqui, ó. Sobe lá, vê o vídeo, deixa o comentário. Não me importa se você já é amigo da pessoa, vai lá e vê o vídeo. Ah, mas eu já vi aquele vídeo, vê de novo. Vê de novo. Dá visualização, ganha visualização também. Vão fazer o mesmo com você também. Deixa um like. Não esquece do like da live também, aqui, ó. Chegou? Deixa o like. Ativa o sininho lá, aquela campanha que vai tocar lá, né? O estúdio deles lá do YouTube, tá todo mundo lá, sentado lá nas suas cadeiras trabalhando, vai tocar e só vão olhar ali, e olhar o link live tal, onde tal entrou lá agora. Só isso. Saber que você está correto. que vocês vão lá, onde tal, tá na live tal. Até isso. Você não sabia? Fique sabendo. Porque que tudo isso, uma coisa, ajuda a outra coisa. Tá? E ajuda muito, é uma ajuda muito grande, muito boa mesmo, tá? Todos nós temos essas ajudas. Então, vamos seguir um ajudando o outro, um fazendo o melhor para o outro. Esquece esse negócio de rancor, de mágoa, de não sei o quê. Ah, porque fulano disse que não sei o quê, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Deixa acontecer, você espera. Espera. Nós já sabíamos que a mudança vinha desde o mês de novembro. Tá? A gente falava aqui, muitas pessoas riam, achavam fulano demais. Tá? Tá inventando coisa aí para falar aí, para arrumar seguidor, achando que isso traz seguidor, isso tira seguidor. Você pode ver o que aconteceu aí com muitos tiraram. As minhas férias, eu falo na moral, eu tirei porque eu mudei o lixo. Eu falei, vou tirar umas férias porque eu quero gravar, eu quero explorar essas câmeras que eu ganhei de gravar no Junto. Igual eu gravei domingo, eu vou gravar quando passar esse calorzão que cai chuva toda hora. Quando esse troço melhorar, vocês viram a água do mar, como é que está sujo? Passear, vamos gravar na rua, vamos mostrar o que a gente tem de melhor no lugar onde a gente mora, você está entendendo? Sem estar se preocupando, sem estar esquentando a cabeça. É isso aí que nós vamos fazer daqui para frente. Mudou agora o quadro, mas mudou para melhor. Não foi para pior. Nós estamos todos juntos, unidos. você que faz live, você que ainda não está fazendo live, que vai começar a fazer live, quando você começar, a primeira coisa, sentei aqui, obrigado, Senhor, fala com Deus, me direciona aqui, não deixe que mal nenhum venha acontecer no meu trabalho. Busca proteção em Deus, tá? Isso aí. Pede Ele. pede que você está sendo acompanhado, assistido, é pelo mundo, no mundo, não é pelas 10, 15 pessoas que estão na sua live, não. É o mundo aí fora que está te vendo. Tem muita gente acompanhando. Então, se a gente continuar assim, nós só temos a ganhar, nós não temos nada a perder, tá? Hoje foi, ontem, já passou, foi maravilhoso as pessoas indo lá ver o trabalho do outro, os estrangeiros, brasileiros, trazendo a mensagem, interagindo, conversando, e é isso que eu quero aqui nesse canal. Crescendo no YouTube para crescer mesmo. Crescer o meu canal, crescer o seu. Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Entendeu, gente? Ninguém achando, ah, não sei o quê, que não vai dar certo. vai, vai lá, comenta, não se precipite, live acaba, mas o canal da pessoa continua, eu sempre falo isso, tá ali, você continua indo lá e vendo os vídeos, entendeu? Ah, você voltou, a live já fechou, não tem problema, a live fechou, mas você vai lá, curte ela, eu deixo ela no replay, curte ela, pode curtir, por enquanto eu estou deixando, porque até a segunda ordem também, porque quando eles falarem que não pode também, eu não vou poder deixar. Então, enquanto eles estão dando essa permissão, eu estou usando, não só eu, como muitos estão usando, estão fazendo assim. Gente, se a luz dói as vistas, ela é muito forte, e esquenta também, né? Aí, dói as vistas e esquenta, a casa, mas sim, ela é horrível, sim, ela é horrível, sim, ela não presta não. Então, nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que estar juntos, nós vamos ter que estar interagindo, nós vamos ter que estar aí, ó, dividindo esse quadro, outros quadros, tá? Mas sempre feliz, sempre feliz mesmo, com bastante amor no coração, tá? Sorrindo, procurando trazer alegria, brincando, vem pra lá e vem brincando, vem feliz, vem fazer o outro feliz, vai lá, vê o vídeo, comenta no vídeo do outro, as palavras boas, coisas positivas, tá? Vamos fazer assim, vamos seguir assim, vamos esquecer os problemas, lá, aconteceu isso, vai ser resolvido, vai ser resolvido, enquanto não resolve, vamos nos unir, e vamos ficar firmes e unidos. É só isso que eu tenho a falar para cada um de vocês, tá bom, gente? Não desista, jamais, não. eu estava olhando aqui, gente do céu, chegou uma notificação para mim, imagina da onde, comunidade, abriu uma comunidade para mim no Facebook, vocês sabiam que tinha comunidade lá? eu não sei nem mexer nisso, como é que tem comunidade em Facebook? Sei não, Facebook Live abriu uma comunidade lá para mim, não entendo desse negócio não, vou ter que aprender a lidar com Facebook também, pelo menos na parte da comunidade. tá? Porque meu trabalho é aqui, mas eu posso divulgar meus trabalhos lá, porque eu divulgo sempre as coisas daqui lá, de repente foi por isso que já abriu lá, que está tudo o ADS, ADS, que está, né, mandando em tudo, é o parceiro aí, ó, é o YouTube, tá? Então, vamos continuar a cada dia mais e mais e mais e mais e muito mais trazendo alegria, trazendo esse gás aí, ó, visitando, não deixando a peteca cair, vai lá, gente, vai lá, vai lá, vê, vê, vê o amigo que está lá, o amigo que está lá, comenta sobre o vídeo, deixa uma mensagem, já não vou nem falar comentário, deixa uma mensagem, deixa uma mensagem, isso aí, deixa uma mensagem lá, sem ficar bem, que é bom, tá? É bom para todo mundo e deixa o like também, e deixa o like aqui na live também, não podemos, não, parar, temos que sempre ir adiante, sempre, ó, olhando para frente, seguindo o fluxo, sempre pensando, eu vou chegar lá, eu vou vencer, e para mim vencer só depende do meu esforço, só depende do meu esforço, eu não vou ficar aí segurando uma câmera de celular na mão à toa, não, eu vou, eu vou, eu vou lá, eu vou ver como é que é esse negócio, eu vou manter, porque, se você ganha 10, 15 reais, super chat, já te ajuda, dinheiro hoje está valendo, sempre valeu, está valendo mais do que antes, dinheiro, e dinheiro vai continuar sendo dinheiro, sim, meus amores, essa, é uma das finalidades, que eu adiço a live, para falar com vocês, e não fique espantado com esses aí, para uns rumores horríveis, tem gente aí hoje que nem dói, nem dói, porque foi pausado no canal, é igual falei, a assinatura que chegou, não vou falar o nome aqui, nem nada, duas já tinha, já que foi pausado pelo, o YouTube mesmo, que não, a DS, que não tinha mandado, a carta, e as outras, gente, é, algo que eu sempre gostei, gosto muito, mas, está na era do fim, é isso aqui, live, que tem que ser tudo gravado assim, entregar para o YouTube estúdio, e ele que vai colocar no horário dele, nem vai ser eu, nem vai ser você, ele que vai escolher a hora que vai entrar, que vai sair, e pronto, porque, eu quero uma hora, a outra live também, a outra também, a outra também, eu terminei, fui jantar, caramba, eu comi, glória a Deus, aleluia, agradeci muito a Deus, jantei, é uma coisa que eu gosto muito, tá? Então, vai me fazer, live de geração, lá em cima mesmo, sei lá, posso falar em cima, lá em cima mesmo, que lá no monte, durante a semana, não, 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 sozinha, assim, é, vai muita gente de igreja também, né, sempre tem, mas assim, eu prefiro, final de semana, agora o monte é bom sim, para a gente estar lá, e fazer as nossas orações, estar sempre conectado, com o nosso Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos amou primeiro, que nunca nos abandonou, que jamais, vai nos abandonar, então, gente, eu tenho para, para hoje, é isso, é um visitando o outro, não importa quantos veio, vê aí, em quem você se inscreveu, que não era inscrito, em quem você já é inscrito, continue, continue, não saia, tá, hoje eu estava olhando lá, os benefícios, tem muita coisa boa aí, nesses benefícios, do clube, dos canais, eu não atingi a minha meta ainda, gente, estou fechando o olho assim, com essa luz aqui, dentro, aí eu falo assim, abre o olho, eu já tenho o olho pequeno, assim, tem que fazer assim, virado para lá, é, então, parece que ela ficou mais forte, então, a gente tem que, bater as metas, bater as horas, fazer tudo direitinho, e no final, tudo estará dando certo, para todos, todos os metas, desativado aqui, gritar, será também, estou vendo, eu acho que eles, nem viram ainda não, mas eles estão desativados, mas eles estão com, com roupa de membro, de, o clube de canal, está lá, pausado, só está dizendo, pausado, devemos prestar, muita atenção nisso, é algo que, vai pegar muita gente, de surpresa, surpresa mesmo, pessoas que não, tem aquele engajamento, que não, não olha, não vê o que está fazendo, essas vão ser pegas, e, agora vai, agora chegou a hora, tá, você vai ter, o que dizer, e você vai ter que, fazer, você vai ter o que dizer, e o que você fazer, agora, isso aí, nos ajuda, nos ajuda muito, muito, mas muito mesmo, porque, cada queda, que a gente, leva, a gente, levanta mais forte, não é? eu, eu ainda, não caí, não, porque, eu procuro, tá lendo, eu procuro, tá me formando, mas, fiquei triste, aí, com os amigos, que, ficou pausado, aí, mas, eu, eu creio, que eles vão voltar logo, vai resolver, assim, agora, não, 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 ah, fulano vai resolver, para mim, fulano vai resolver, para mim, quem vai resolver, gente, é só, gente, eu tô suando demais, vai chover muito essa madrugada, é só o clube de canais mesmo, dos canais, você vai lá no clube dos canais, quem pausa o clube dos canais? É, o ADS, é o clube, ele vê que tem algo de, ele vai lá, ele dá aquela pausada, no seu canal, isso aí é fato, tá, então, você vai ter que correr atrás, é lá com eles, você vai ligar, para lá, você tem o seu IDI, do seu canal, você tem o nome do seu canal, tudo vai ser falado, você vai conversar direitinho, vai explicar, e vai dar certo, tá, vamos fazer assim, e sem, estresse, sem estresse, duas horas, mais duas, ah, eu sou a rainha das duas horas agora, para quem fazia quatro, cinco horas, né, duas horas, mas é porque não está no, falando, é ao vivo, mas eu estou aqui falando, para mim mesmo, aqui, para me jogar, para vocês, para vocês já entrar, né, fazendo acontecer, visitando os amigos, deixando cartinha, deixando like, e, jogando na sua comunidade, também, isso aí eu não tinha pedido, né, joga na sua comunidade, tá, pode compartilhar na sua comunidade, também, o trabalho do amigo aí, pode compartilhar a minha live, entrou na live, joga na sua comunidade, a minha está com cinco, eu boto cinco, e cinco em cada uma, cinco em uma, cinco em outra, aí deixo dois, três dias, porque, se vocês vão folar, olha o que eu estou falando, se vocês vão folar, em cada vídeo, nem aí, só um primeiro não, e comentar, vai ficar aqueles ali, até vocês comentarem o outro, eu até troco o outro de lugar, que foi bastante vídeo bonito, tá, e é bom ver os vídeos que estão lá também, deixa like neles e vê eles, tá, tô, pega lá, entra no meu canal, vai na minha comunidade, dá um vídeo lá, que eu coloquei lá, quem não sabe, você se encontra lá por dentro, de repente, você está lá e não sabe, é o que eu sempre falo aqui, dá aquela passadinha na comunidade, não só na minha, como na dos seus amigos também, na dos outros amigos também, porque é lá, que é o ponto de encontro, é a nossa sala, lá que é o sofazão da galera, vai bater papo, entendeu? Comunidade, beijo grande, até amanhã, o calor está tanto, que até o óculos começou a embaçar, uhum, passou, menino, é, o negócio está fácil não, liga o ventilador lá dentro, que está, e essa casa minha, fria, parece que tem ar-condicionado, é a chuva, é um pé d'água que vai cair, mas aí está dando, chuva, aqui, a Celina também estava falando, que está mostrando o livro, se for limpo, vai dar sol, aí vai sair do sol quente, aí já sai filmando também, vou resolver uns probleminhas, e aproveita e dou uns rolés, e faça uma gravação para nós, isso aí, vídeos, é, aí eu vou fazendo um vídeo, como é que você faz vídeo? Aí, pergunto assim, agora que você vai gravar para dois canais, eu faço vídeo e jogo, YouTube Studio, YouTube Studio, sabe por quê? Porque sábado e domingo, eu fico só de boa, eu solto os vídeos no ar, para os outros curtir, eu vou para as lojas, para os amigos, igual eu vou também, durante a semana, e pronto, é desse jeito, amigos, entendeu? Olha, chega até ainda a sono, é, então, gente, beijo grande no coração, não se esqueça, que esse, criando e gravando, tem um amor muito grande, por cada participante, que passa aqui, que permanece com a gente, tá, ou que já teve que sair, porque teve que fazer seus trabalhos, a gente tem um carinho especial por vocês, então, por isso que a gente, eu, pede para passar na comunidade, e deixar lá sempre uma cartinha, para me poder, pegar uma playlist, encarar no PC, bota aqui, bota para rodar, cria playlist, tá, faz um trabalho bonito, faz algo bom, entendeu? faz algo que vai agradar todos, ok? Fiquem na paz, estaremos, às 20 horas, juntinho, tá, conversando aqui, beijo grande no coração, tchau, deixa eu chegar mais perto aqui, para encerro, então, tchau, tchau, tchau. Vamos lá.